Os amigos e amigas, a partir de agora nós estamos chegando diretamente dos estúdios da TVUP com o nosso boletim de ocorrências, tudo o que aconteceu nas últimas 72 horas em nome sempre da Office Informática Speed Racing, também Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Academia Boston Fitness, Lírios Hotel, também Sonata Musical, Apro Soja, Mato Grosso, Empório, Grils, Marmitaria, Cometa Peças Agrícolas, Prima, PEC Telecom e ainda Panevita Bagueteria, vamos estar falando sobre o boletim das ocorrências, o trabalho da Polícia Militar desde a noite de sexta-feira até a noite de domingo, onde foram registrados aqui em nossa cidade apenas 11 boletins de ocorrências. Olha, foi considerado bastante tranquilo, entre eles aí, algumas situações acabaram chamando a atenção da nossa equipe de jornalismo, quando um jovem teria chegado aí, supostamente bastante alterado após ter ingerido bebida alcoólica e ter feito uso de drogas. O mesmo chegou em sua residência localizada no bairro Centro-Leste, totalmente desorientado, ao chegar na residência verificou mãe, pai e familiares, o mesmo teria abrido a porta da geladeira e urinado dentro da geladeira. Será que o mesmo confundiu aí com o banheiro? Pois é, olha, mediante essa situação, o pessoal que estava ali, os familiares, chamaram a atenção do mesmo, que acabou ficando aí bastante agressivo. A Polícia Militar foi acionada e ele foi conduzido para a delegacia. Uma outra situação, três situações, melhor dizendo, sobre prováveis embriaguez ao volante, ou seja, pessoas que bebem, ingerem bebida alcoólica e pegam no volante, ato aí bastante proibido pela lei de trânsito e perigoso também, onde pode-se ocasionar um acidente ceifando vidas de pessoas. Essas três aí acabaram sendo também conduzidas para a delegacia, ok? Estes foram os fatos que chamaram a atenção da nossa equipe de jornalismo, ou seja, a cidade, né, esteve muito tranquila. Três dias e apenas onze boletins de ocorrências, que a nossa semana seja abençoada, né? Hoje é segunda-feira, nove de março de dois mil e vinte, que você esteja uma semana maravilhosa. Daqui a pouquinho tem ele, né, Charles? Tem o nosso amigo, o Celi Rosa e o programa Rasgando Verba. Daqui a pouquinho, a partir das dez horas da manhã, não perca, tá certo? Grande abraço a você e a gente se vê!